E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu estou aqui para mais um vídeo da série de Bomber Friends, vamos continuar né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem um link para o Discord do canal, se você quiser entrar E nesse ano de 2021, nós estamos com uma meta de tentar chegar a 100 mil inscritos antes desse ano acabar Então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? Bom, é o seguinte, vamos continuar a história Vou pegar esse baú, eu esqueci de clicar no baú aqui para carregar, infelizmente, vamos clicar aqui E tem um item de graça na loja, eu vou sempre tentar pegar Enfim Será que hoje a gente consegue chegar naquele portal maluco lá? Tem um portal lá Deixa eu vir aqui na campanha Tá vendo? O portal está bem aqui Falta três fases, uma, duas, três Estamos na 188 188 Vamos lá então Pera aí que não é aqui não É aqui, bora Nível 188 Se puder deixar o like no vídeo galera, o like ajuda demais, beleza? Tá, vamos lá, vai Tem várias chaves, eu preciso de quatro chaves para conseguir passar essa fase Sério? Caveira? Logo agora a caveira veio? Calma Azueira Boa Tá Aqui, para pegar essa primeira chave parece ser bem simples, né? Eu já limpei o lado de lá, a gente coloca uma bomba aqui Empurra isso aqui para cá, porque está limpo o lado de lá, né? Se tivesse obstruído, eu teria que destruir primeiro, né? Tá Aqui nós temos uma chave lá em cima Sai daqui Pô, você ainda está vivo, mano? É importante pegar essas vidas extras, a verdade é essa, né? Tá, pega aqui Pega aqui Temos aqui o drop, né, mano? Eu vou usar esse drop e ver se vem alguma coisa Útil para a gente Certo Beleza É o seguinte Então Eu quebrei Aquele negocinho ali E eu acho que foi um erro Não é? Quebrei na hora errada O que? O que acontece? Esses bichos ficavam andando ali e ficavam ativando e desativando aquele negócio ali Não é isso? E eu quebrei numa hora que não podia Agora aquele negócio ali vai ficar Sempre Desativado Eu acho que é isso mesmo, né? Então Tem uns esquemas aqui nessa fase Pera aí, deixa eu só conferir uma coisa Se eu empurrar para cá não vai É isso? Tá Não dá para ir ali, né? A não ser que seja uma outra alavanca que está lá na frente Mas eu não acho que seja, não Acho melhor eu tentar reiniciar, galera Já já eu volto Pô, galera, eu estou voltando Então, é isso mesmo, olha lá É isso mesmo No caso aqui Eu já posso quebrar Né? Aquela hora que acontece Os bichos, eles pisaram ali e ativaram ela Na verdade, pera aí Eu não posso quebrar isso não, hein? É melhor não quebrar É melhor Eu desobstruir lá em cima Né? Aqui, ó Para eu poder empurrar aquele negócio de volta Não é isso? Aí, o que eu faço aqui, ó Primeiro, deixa eu destruir esse aqui Aí, aqui, eu tenho que... Ih, rapaz, mas aí... Eu sou obrigado a destruir, oi Tomara que não aperte Vamos ver se vai apertar Tá, beleza Não aperta não Beleza, então Então a gente segue aqui de boa Eu vou ter que destruir Aquele poder, não tem jeito E faz mais uma aqui Aí agora eu vou apertar isso Vai desativar lá em cima E ativar aqui embaixo É isso mesmo que eu queria Já tá desobstruído lá em cima Tamo com 17 vidas já Vem aqui E pronto A gente vem pra cá Então tem alguns esquemas Nessa... Nessa fase, né? Então eu tenho que prestar atenção Antes de tentar pegar as outras chaves Deve ter algum truque na manga aí do jogo Pra tentar enganar nós, né? Fazer o quê? Vambora Vamos por aqui de boa Sem muito perigo Tem muita caveira aqui, mano O jogo colocou muita caveira nessa fase Vem aqui Vem aqui também Olha lá, mais uma O louco Tem muito coração também, né? Aí é bom Mais uma Que isso, hein? Tá Então, ó Tem uma chave ali É melhor eu pensar um pouco Antes de ir pra cima dela, né? É Não, é bem simples Eu tenho que colocar a bomba lá em cima Que vai apertar ali Eu tenho que empurrar isso aqui Só que eu tenho que desobstruir aqui na frente, né? Travou tudo aqui? Que doideira Pronto Só isso que eu precisava fazer Aí Tiro aqui também E vou tirar mais um aqui Pra garantir, né? Só pra garantir Agora tem que levar aquele inimigo ali, ó Aquele ali tem que ser levado Com calma Abre aqui Pra pegar o outro inimigo também Chega aí, amigão O outro tá preso Ih, rapaz Olé Ah, garoto Foi sem querer, mano Mesmo se ele não saísse dali, galera Oxe Foi pra onde, galera? Tá maluco? Eu ia ir pra cima dele Porque levar o dano dele É melhor do que levar o dano da minha bomba Essa é a verdade Você não morre não, amigão? Ah, tá de brincadeira Pera Segurou Ah, realmente deu certo Que bom Aquela bomba não causa dano em mim, não A bombinha Consegui me proteger usando ela Então aqui tá safe Eu venho aqui Jogo a bomba Pego a chave E arreto Agora Agora Tem mais uma chave Opa Isso aqui é bom Nossa Ui Eu vou tentar eliminar esses bichos primeiro E essas alavancas deixa pra depois Né Que vai que eu ativo uma alavanca que Era melhor não ativar Aí eu acabo me ferrando Então vamos esquecer um pouco as alavancas Vocês vão morrer ou não? Ajuda nós aí Pronto E mais um ainda Pelo amor, hein? Pelo amor Meu amigo Me ajuda aí Valeu Ó Tem uma aqui Uma ali Tem duas alavancas só Tá Eu vou Eu não vou destruir elas Eu vou Só pisar pra ver o que acontece Essa verde Vamos ver Tá Beleza Ah Tem uma lá Entendi Então aqui Essa aqui é pra Desobstruir o final Final lá Pronto Quatro chaves Conseguimos Estala os dedos Foi suave Tive só aquele erro no início Né Tá Cento e oitenta e nove Bora Vamos ver Pelo jeito Não tem nenhuma regra Especial Coisa assim Essa aqui galera Eu vou ser sincero pra vocês Essa aqui a gente passa A gente já fez várias fases Igual a essa Correto? Se você for ver aqui Ó Não tem nada É só você passar mesmo E pegar a chave E pronto Correto? Então o que eu vou fazer? Já que não tem nenhuma novidade Eu vou Voltar nessa fase aqui Vou cortar o vídeo Vou voltar só no final dela Terminando ela Porque é igual a muitas outras fases Que a gente já fez Entendeu? Então acho que fica melhor Beleza? Então já já eu volto E vou passando aqui Já já eu volto Bom galera Tô aqui de volta Eu acabei me empolgando E a chave tava bem aqui Ó E eu peguei ela agora Tá ali ó Eu queria gravar Antes de pegar a chave Mas acabei pegando ela Tô aqui no meio da fase Indo de boa Certo? Até porque é uma fase Digamos que comum A gente já passou Várias e várias fases Iguais a essa Não tem nenhuma regra especial Por isso que eu resolvi fazer Desse jeito Pra adiantar mais Se parar pra gente Passar mais fases Sabe? Em um vídeo no caso É Mas eu queria gravar Antes de pegar a chave Acabou que eu peguei a chave ali E eu tava viajando Tô achando que eu tava jogando de boa Mas enfim Peguei a chave ali no meio E agora a gente tem que seguir Pro final Temos que seguir pro final Vamos lá Vem aqui Então eu tô meio que no meio da fase Já O mais difícil O mais demorado Que era achar A chave A gente já conseguiu Pronto Matamos lá em cima Meio que sem querer Mas matamos Tá Vamos com calma Tem muito mato Pra destruir, né? Vamos lá Ó Tem uns bichos aqui Mano Aí é complicado, né? Opa Esse escudo veio pra Salvar, hein? Bora O final tá ali embaixo Vai ter mais um inimigo Pra gente derrotar, né? Tentar, pelo menos Vou tentar driblar ele, galera Cheguei, amigão Cheguei aí Isso Fica aí Parabéns Conseguimos Passamos De boa Agora é a última fase, galera Desse mundo aqui, né? Eu ia inventar esse portal aí Vamos ver 190 Eu acho que essa aqui Foi a fase que vocês falaram Que é muito difícil Nossa, Deus Tem muito mercado Eu vou assistir o vídeo aqui, galera Porque acho que vocês me falaram Que essa aqui é muito difícil Eu não sei Mas eu Eu já vi que tem muitos Comerciantes Tem um, dois aqui Tem mais lá na frente Vou assistir o vídeo aqui Pra ganhar vida E já já eu volto Ô, galera Tô aqui de volta Vamos lá, ó Tô com 27 vidas Rostos amigáveis Por toda a parte Meu Deus Ah, virei não, pô O bicho vem pra cima de mim, pô Nem deu pra eu ler Deixa eu ver o mapa Como é que tá, ó Mano, olha só Tem muitos, velho Tem muitos E vocês sabem que se eu atingir eles Se eu Jogar uma bomba neles Ou no baú deles Eles vêm pra cima de mim É difícil Eles são resistentes O objetivo aqui É pegar uma chave Mano, mas é Mano, olha isso Olha o tanto A saída tá lá embaixo Velho, eu vou Mano Eu vou acabar acertando um Sem querer Eu vou acabar acertando um Sem querer E aí já viu, né Vou soltar drop aqui Pra ver o que que vem A gente consegue passar A gente consegue passar Sem precisar desses itens Que eles vendem Eu acho que Tá pra passar A questão é Né Não acertar eles Ainda tem uns inimigos normais Que fazem eu colocar bomba Rapidamente Eu posso colocar em um lugar Que eu não deveria Acaba atingindo Um mercador desse aí E aí acabou, né Por enquanto Tamo indo Prestar atenção É onde coloca a bomba Tem que ir com calma E essas falas deles aí Atrapalham também Pelo amor Fica atrapalhando Fica No meio da tela Tá Levei Aranha Ó Eu vou, mano Eu já vou cair fora Eu já vou, ó Ficar aqui no cantinho De boa Pra não atingir eles Né Achei que a aranha Subiu Não subiu Tá Nossa Tem um ali Que tá violento Mano Essas falas deles Atrapalham demais Mano Essa aranha aí Que veio do nada Não tinha visto Calma Que tá tudo Sob controle Não achamos A chave ainda Né Não vou conferir Nada não Fica na sua aí Fica na sua Eu não quero saber De nada não Não quero saber De item Tô de boca Com os meus itens Vamos lá Vamos com calma Vem aqui Calma Fica aí, meu amigo Fica aí, ó Isso Isso Toma Boa Oh, que beleza Ih, mas Não era pra eu ter feito isso Não era pra eu ter pegado Essa habilidade, não Essa habilidade aqui Vai acabar me atrapalhando Eu vou acabar atingindo Um aí Sem querer Já tô vendo Já atingi, né Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Ainda bem que não é uma rebelião Total Sabe, tipo Se acerta um Pega um só Ui Nossa, fiz uma manobra ali Épica, hein Mas o cara me atingiu Ainda bem que você Acertar um inimigo Só conta como um inimigo Mesmo Já pensou Todos eles Fazerem uma rebelião Porque eu atingi um amigo deles Já pensou? Ó, aqui não pega nele lá em cima não Eu posso fazer aqui a bomba Esperar essa aranha Se decidir pra onde vai, né Pronto Calma Pode colocar aqui Acho que pode, né Tem que ir, mano Tá ligado? Tem que ir com cuidado Muito cuidado Eu vou ir por cima, velho Vou ir por cima Ih, se bem Ih, olha a chave Onde é que tá Aí o jogo, né Eu vou fazer o seguinte Eu vou, então Eu vou abrir o lugar aqui Vou destruir esses inimigos Aqui na frente Pra eu pegar a chave E sair correndo Essa é a verdade Mas eu vou correr muito Você não tá ligado Com calma Não tem problema A gente vai de boa Ó, eu já abri um caminho bom, né Vamos lá, galera Ó, tem que ser rápido Peguei Tchau Hoje não, meu amigo Difícil mesmo Ó, roupa lendária ali Que maneiro Coleta aqui O baú Tá Olha só Um queixo ali Rasgado Rapaz Que maneiro Eu vou equipar aí Se bem que eu tô com barba Como é que faz? Não, mas aí eu perco Meu barbão Não, não Cadê meu barbão? Tem que ser barbudo Tá aí Vamos lá Na campanha Ó Pô Entramos no portal E viemos Pra este lugar Eu posso ver melhor Este é o local Não é aqui Sai Aqui está o lugar 191 A gente vai jogando assim Né Tem um chefe ali Vem pra cá Ó, tem uma baleia ali A sombra de uma baleia Né Vamos nessa fase aqui Vamos ver Tá 191 Bora Parece ser uma fase Também comum Acho que eu vou fazer Aquele mesmo esquema Galera É Vou Dar um corte Beleza Porque só tem Aqui a chave mesmo E pronto Então já já eu volto Bom galera Tô aqui de volta Encontrei a chave Tô aqui meio que no meio Da fase Né Ih Eu não queria desprender O carinha lá Vem Mas eu tenho aqui um escudo Eu vou tentar atrair ele de propósito Né Morreu Tá bom Vem pra cá De boa Na lagoa Beleza Tá Aqui mano Esses inimigos Eles são chatos demais Esses aí Eles são Inteligentes São resistentes Então já viu Né Opa Peguei os dois Que sorte Tinha um lá atrás Vivo Eu nem sabia Ferro Agora é três Contra um Dois Né Achei que eu tinha ficado preso Mas não Tá A gente já achou a chave O final está Pra ali Então é só Seguir até o final Né Agora Ó que beleza Uma gema Depois eu vou ver Como é que eu tô De gema Pego aqui Eu vou descer Com calma Com graciosidade O final Cadê o final Não tô conseguindo ver Ah tá ali Tá ali em cima Vamos indo de boa Tentar não É Destravar esses bichos Deixar eles travados Aí E pior que aqui Não vai dar Né Que eu tenho que ir Uê Nossa Ferrou agora Peraí que eu vou resolver Esse problema agora Vem Tô aqui ô cambada Tô aqui ô burrão Pronto Quietinho É nóis Conseguimos Beleza E pronto Aqui ó Fase difícil Vou deixar pro próximo vídeo Deixa eu ver como é que tá aqui Os meus cristais Tô com 6.700 moedas É Talvez aqui Vale um pouco a pena Né Eu vou aguardar um pouco Beleza Do mais é isso Galera Não tem muito o que posso fazer Não né Enfim Passamos algumas coisas Entramos no portal Que é muito importante E passamos pra esse lado Aqui da fase Deixa eu ver como é que tá No mundo aqui ó Tá vendo A gente Ah interessante A gente Veio daqui né Começou aqui Veio pra cá No portal Né Isso Aí depois a gente sai Pra um outro mundo Aí domina o robô Tem um Tem um baú gigantesco Ali Não tem mano Esse baúzão Galera Rapaz Esse baúzão Será que dá pra nós abrir ali Enfrentar esse chefe Maluco Será mano Deve ser um prêmio bom né Enfim Se é que dá pra abrir Do mais aí Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo